MÚSICA MÚSICA Essa é uma paciente canina que veio com bastante sinais e histórico de uma possível sinomose. Então a gente coletou alguns exames iniciais, ela estava apta para anestesia, então hoje a gente fez a colheita do líquido cefalo-raquidiano e aí nesse líquido a gente faz algumas análises também, faz alguns exames. Um deles é a análise do líquido e outra é a PCR para a sinomose, para a gente confirmar se ela realmente ainda tem o vírus circulante ou não. MÚSICA O paciente Brian, a gente já fizemos a tomografia computadorizada dele, já passou por algumas avaliações com o Dr. Everton e a Dra. Flávia. Hoje a gente vai encaminhar ele para a ressonância magnética, para a gente fazer uma avaliação melhor dos tecidos moles do que tudo que está envolvido ali com aquele tumor. E depois de avaliar bem essas imagens, a gente vai encaminhar ele novamente com o Dr. Everton e a Dra. Flávia para que eles possam passar pela cirurgia para fazer a reconstrução da melhor maneira possível daquela lesão, daquele tumor que ele tem na face. É uma cirurgia extremamente delicada, é uma cirurgia bem invasiva, já que pela tomografia a gente pode ver que tem algumas alterações bem importantes na região óssea, ali no frontal dele. Mas tenho certeza que o Dr. Everton e a Dra. Flávia vão encontrar a menor solução para esse caso. São cirurgiões espetaculares, acredito que são os melhores do Brasil nesse quesito. E vamos ver o desenrolar desse caso aí e vamos torcer para que o Brian tenha sucesso nessa cirurgia nova. Então, hoje é o dia da cirurgia do Brian, que é esse paciente que tem uma neoplasia na face. É óbvio que antes de ir para o centro cirúrgico, a gente fez uma boa avaliação dele. Ele passou por exame de ressonância, passou por exame de tomografia, onde a gente fez o planejamento disso. Por se tratar de uma neoplasia maligna, e o que dificulta muito é o avanço dessa enfermidade, o que a gente sempre avisa as pessoas, quando pequenininho, identificou a mamar, se identificou alguma coisa, já busca ajuda. No caso dele isso não aconteceu, até porque ele estava na rua, é um animal de rua. E aí teve esse pessoal fantástico que acabou socorrendo ele, por fim, e acabou por cuidar dele. Então, hoje o objetivo é qual? O nosso objetivo é muito simples. remover boa parte disso, remover tudo que a gente conseguir remover, é óbvio, baseado nos exames de imagem que a gente já tem, naquilo que a gente já mais ou menos planejou. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, essa aqui é a imagem que a gente fez da tomografia, a gente fez uma impressão 3D, a gente usa muito isso aqui no hospital, nós temos esse equipamento. Então, o que acontece? Isso aqui nos dá um planejamento cirúrgico eficiente. Olha só a diferença de um lado para o outro, né? Essa porção do osso aqui já não existe mais, a neoplasia corroeu tudo isso aqui. Olha a parte interna, a gente consegue identificar o tecido neoplásico aí. Então, a ideia é fazer um corte, serrar isso daqui tudo, né? Remover essa parte, remover o globo ocular, porque a neoplasia está vindo por baixo do olho, então a gente vai remover esse globo ocular, remover todo esse segmento aqui e vai botar uma tela. Então, essa é a vantagem de trabalhar com o sistema de impressão em 3D, né? Olha aí. Dessa forma, a gente vai fechar esse local e vai puxar, a gente vai ter que fazer um flap de pele, onde a gente vai remover tecido do dorso e vai fechar isso daqui, porque não pode ficar aberto. Então, essa é a cirurgia de hoje desse paciente. É um paciente muito dócil, é um cachorro fácil da gente conseguir lidar, é um paciente que o objetivo é dar condição de vida para ele, né? Prolongar o máximo possível a vida dele e depois disso ele ainda vai passar por químio, vai passar por outras sessões na tentativa de a gente conseguir dar uma boa qualidade de vida para esse paciente. Lembrando para vocês, é um paciente de rua. Imagina quantos pacientes de rua estão passando pela mesma situação hoje, né? E que tem um fim não muito legal, né? Um fim triste aí, com infecções, bicho da mosca, tem N coisas ruins. Já está planejado, já está tudo marcado, vai ser eu e a Flávia que vamos fazer em conjunto. E a expectativa é começar cedo a cirurgia para a gente acabar no final da manhã e ele ficar sob nosso controle o resto do dia e de noite o plantão assume. Vamos lá. Então, a cirurgia do Bellion acabou, mais ou menos o que a gente tinha planejado, né? O desafio é um pouco maior, porque quando se errou aquela secção do osso, a gente pôde observar que o tumor, como ele afetou tecidos moles, ele invadiu boa parte da fossa nasal. A gente conseguiu retirar quase toda a parte. Bem, a parte óssea saiu toda, pelo menos, né? A gente conseguiu remover boa parte do segmento que estava lá no tecido moles, mas agora começa a parte do oncologista, né? Que é a parte da químio, a parte da medicação para controlar isso. E é uma cirurgia de uma dificuldade maior, mas a gente está acostumado a fazer isso, porque a gente faz todo um planejamento antes. Então, não é só um ato cirúrgico, né? O bom, quando a gente tem planejamento, a gente tem esses exames, é que eles nos permitem medir até onde vai a nossa extensão e até onde a gente vai fazer as secções. No caso dele, a gente diminuiu muito o tempo cirúrgico porque a gente já tinha essas medidas. E isso torna esse tipo de cirurgia viável, né? Torna mais acessível, mais viável. E também nos dá uma garantia de que a gente está fazendo o caminho certo. Então, nele, a cirurgia foi longa. A gente planejou esse tempo, deu um pouquinho até a mais, né? Porque a gente teve que fazer uma recepção e remover o globo ocular, limpar toda a parte de dentro, ver se não tinha nenhum tumor alojado dentro da fossa globo ocular. Mas essa parte acabou. É óbvio, ele vai estar sob efeito de analgésicos, né? Tem que tomar bastante analgésicos para evitar a dor. Mas ele é um guerreiro. Ele é um paciente bonzinho. O que a gente quer é que ele tenha uma vida confortável, né? Sem aquele corrimento, sem aquelas infecções que ele tinha recorrentes. E que ele tenha qualidade de vida nos próximos dias aí, ou semanas, ou meses, até mesmo ver como é que ele vai responder a químio, né? O ideal é que ele não sinta dor nisso tudo. Entramos essa semana, né? No início de outubro. Outubro a gente acaba entrando também no mês da prevenção do câncer de mama, que é o outubro rosa. Infelizmente, essa é uma doença que não só afeta os humanos, mas os nossos animaizinhos, os pets, são muito afetados com isso. É uma doença muito grave, de grande incidência na clínica médica, né? Então, tanto cães quanto gatas, infelizmente, tem muito esse problema. O que faz com que a gente estimule aí os check-ups anuais, as avaliações que os tutores façam em casa também. Sempre olhar as mamas das gatas, das cadelas, para verificar aumento de volume, alguma vermelhidão, algum nódulo um pouco mais firme. E caso vocês vejam alguma alteração, é sempre indicado realizar a avaliação médica, para que o médico possa conduzir você da melhor forma possível. Lembrando que o câncer é uma doença que quanto mais cedo seja feito o diagnóstico, mais chance esse paciente vai ter. Então, evitem de prolongar essas avaliações. Assim que vocês avaliarem qualquer coisa, levem no seu médico de confiança, para que ele possa guiar você da melhor forma.